Apesar da Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal ter encerrado no dia 1º, muitos motoristas optaram por retornar do feriadão apenas nesse fim de semana. Por isso, você motorista que vai pegar a estrada de volta, precisa ficar ligado, porque nos horários de início da manhã e fim de tarde, concentra maior movimentação de veículos. Além disso, lembre-se também de utilizar a Via Metropolitana como uma alternativa para fugir do trânsito concentrado na Estrada do Coco, aqui em Lauro de Freitas. Uma alternativa à Avenida Santos Dumont, que passa por Lauro de Freitas, é a utilização, quem vem de Salvador, da Sierra ou Porto, Via Metropolitana e BA099. Já para aqueles que se deslocam do litoral para Salvador, vêm pela BA099, ingressam na Via Metropolitana, na altura do quilômetro 8, e pegam a Sierra ou Porto, sentido Salvador. Um aspecto importante é que aqueles usuários que efetam o pagamento aqui na CLN apresentem o ticket no pedágio da Via Metropolitana e são liberados, então, do pagamento, dentro de um período de uma hora. Aqueles que utilizam o TAG, que é o serviço automático das pistas automáticas, também, ao passarem pela pista automática, são liberados até um prazo de uma hora, após passarem na CLN. As dicas de segurança é revisar o seu carro antes de viajar, ter certeza que o estepe está em boas condições, colocar as crianças na cadeirinha, ter paciência, tranquilidade, observar o fluxo dos motociclistas e dos pedestres que se deslocam também na rodovia, ter atenção sempre e não utilizar o celular ao volante e aquela dica especial, se beber, não dirije. Legenda Adriana Zanotto